A placa? Provavelmente A placa dela Ela está querendo lavar igual uma Speed Queen com o atuador puxado E aí os dois do capacitor que vai de um lado num terminal estão quebrados É, os dois brancos em um só É, os dois brancos vai num terminal O que houve? Eu tirei Sim, aí você coloca um terminal na ponta E o outro? O outro é só esse daí, esses dois estavam soltos Aí o outro é o azul, o azul já está lá Então a fita Não, ela já estava destravada Não, ela já está lá Não, ela já está lá Já deu a volta Não, ela já está lá Acho que a minha capa chegou Mercado Livre mandou notificação Em casa Eu uso o endereço de casa Primeiramente eu trocar a placa Com a gente E esse é o P É o que tem Esse é o da inversa Esse daqui Ainda é o original Já foi trocado também Mas ainda é o original Já soltou Essa é a minha E aí Nossa, sem tudo é um show. 360 sem turbo. Não é moeda não, é sujeira. Caraca. 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 Obrigado.